Olá pessoal, beleza? Aqui é o Shaul do Projeto Música com Simplicidade Já iniciou aulas gratuitas de teoria musical Então você que ainda não toca nenhum instrumento musical Ou você que já toca algum instrumento musical e ainda não sabe teoria Já iniciou aí as aulas, a teoria faz você avançar na música sem limites Certo? Então vou deixar aqui embaixo pra você O link do canal e o site pra você se cadastrar No site você digita seu nome, seu e-mail E envia, clica em enviar, certo? Confirma a mensagem no e-mail recebido lá na sua caixa de mensagem de e-mail E fica tudo certo pra você receber novas aulas, novas dicas Informações gerais sobre música em seu e-mail, beleza? Então qualquer dúvida aí que você tiver você pode perguntar Que eu estou aqui pra responder Valeu, até mais, tchau!